Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje eu quero conversar com vocês sobre um novo filme da Netflix espanhol chamado Origens Secretas Bom pessoal, como eu disse, Origens Secretas é um novo filme da Netflix espanhol e que não sabia muito o que esperar, porque esse filme, digamos assim, ele é uma mistureba de tanta coisa mas ao menos tempo ele é uma das melhores surpresas que eu tive nos últimos tempos e eu vou explicar o porquê Primeiro vamos dar uma breve sinopse Aqui a gente vai acompanhar a história basicamente de dois protagonistas O Davi, que é um policial, um detetive, que está chegando na cidade de Madrid, um detetive novo, acabou de se formar, tudo e a princípio ele vai trabalhar com um policial que ele admira muito Porém, chegando lá em Madrid, ele acaba se deparando com uma situação que ele não esperava que é uma série de assassinatos que parece ter correlações, ou seja, um serial killer agindo No início eles não sabem do que aquilo se trata e ele vê-se uma encruzilhada a partir do momento que esse policial que ele gosta tanto, que ele admira está prestes a se aposentar, ou seja, ele vai ter que trabalhar sozinho Tendo em vista isso, eles acabam investigando um pouquinho mais sobre esse serial killer e aqui eles começam a achar uma coisa diferente, uma coisa, digamos assim, inusitada que são as referências que esse serial killer deixa nas cenas do assassinato que são referências a histórias de quadrinhos clássicas como, por exemplo, a primeira aparição do Hulk e esse tipo de coisa Sendo assim, quem vai ajudar o Davi é o nosso segundo protagonista, o Jorge que é filho desse policial que está se aposentando e no caso, o Jorge é dono de uma loja de histórias de quadrinhos ele é aquele nerd clássico, então ele sabe muito bem sobre esses tipos de história por isso que ele é chamado para ajudar no caso, já que ele seria uma espécie de especialista Porém, eu não vou falar mais sobre isso para poder não estragar nenhum spoiler para vocês Agora eu quero adentrar alguns pontos que fazem desse filme ter sido uma grande surpresa tão boa para mim Porém, antes disso, se você estiver gostando do vídeo, por favor já se inscreva no canal Deixa o like, comente, compartilhe, porque isso me ajuda demais faz o canal Resenha de Muto crescer aqui na plataforma E aqui, pessoal, essa aqui é a minha vira latinha, aluna Ela veio aqui pedir um like para vocês Se não der o like por mim, não se inscrever no canal por mim Se inscreva por essa princesa aqui, beleza? Enfim, vamos voltar então aqui ao filme que a gente está comentando Por que esse filme foi uma surpresa tão grande? Esse é aquele tipo de filme que ele tem total consciência do absurdo que ele é Então ele não se propõe a se levar a sério Ele sabe muito bem onde ele está pisando E ele pega todo esse universo das HQs E também expande para o mundo geek, o mundo nerd no geral Para fazer várias referências e construir um filme que faz, de certa forma, uma homenagem A todos os fãs dessa cultura nerd Ou seja, vai ter referências a várias coisas Como, por exemplo, Srs. Anéis, Harry Potter Desde coisas a quadrinhos clássicos, né E também autores como, por exemplo, o Alan Moore Até questões de filmes mais recentes Inclusive, se vocês acharam alguma semelhança Entre o fato de ter assassinatos de um serial killer Que deixa marcas correlacionadas entre seus assassinatos Sim, é uma referência exatamente ao filme Seven Que faz referência aos set pecados capitais E no próprio filme deixa essa referência clara Enfim, para quem gosta desse tipo de universo Esse universo todo de cultura nerd, cultura geek e afins Vai encontrar aqui um filme extremamente bem feito E que agrada muito Ele consegue deixar um gostinho bom na boca Depois que você assiste Porque ele consegue fazer referências Mas não é só referências por referências Apesar de ter muita referência no cenário, etc As referências que estão ali em função da história Funcionam muito bem Você entende porque ele será que ele está fazendo isso Quais são os objetivos dele E o fato de ser até um pouco manjado O plot twist final, tipo de coisa Faz parte, inclusive, das histórias clássicas de quadrinhos Quantas vezes a gente já não viu origens batidas Mas que mesmo assim a gente gosta de acompanhar Sem falar que todas as questões técnicas são excelentes A química entre esses dois protagonistas Um policial muito mais sério Um detetive que não gosta dessas coisas do universo nerd Enquanto a gente tem um ali Um cara que é dono de uma loja de quadrinhos Tudo A interação entre ele é muito divertida Muito engraçada Várias vezes durante o filme Eu acabei dando risada De uma cena que eu nem esperava rir Então é um filme extremamente divertido Nesse sentido Além disso A gente também vai ter Algumas questões bem interessantes De como ele trata esse assunto Do mesmo jeito que ele vai Pegar coisas, né Os estereótipos No mundo nerd Esse tipo de coisa E vai tratar esses estereótipos De forma bem clara Até que faz até De certa forma Um pouco de deboche Ele também vai brincar Com quem faz do próprio deboche Com esse tipo de coisa Ou seja Tem uma cena, por exemplo Em que esse policial Acaba, digamos assim Sendo soberbo Dentro da loja de quadrinhos E o dono da loja de quadrinhos Começa a falar Olha, esse cara aqui É dentista Essa daqui é juíza Esse daqui É dono de uma empresa XYZ Ou seja Gostar de certas coisas Gostar por ver Os seus anéis Harry Potter Quadrinhos e afins Não é vergonha pra ninguém Pelo contrário Você pode gostar Do que você quiser E não precisa seguir estereótipos CX ou Y E se quiser ter também Não tem problema nenhum Porque é a única pessoa Que deve se preocupar Com a sua vida É você E você deve fazer O que te faz bem Enfim O que eu posso dizer Que Origens Secretas É um filme extremamente divertido É muito interessante Ver um filme desse Em espanhol Ou seja Um filme fora do cinema Hollywoodiano Consegue entregar Uma carga de treinamento Muito boa E que vai agradar Principalmente os fãs Dessa cultura nerd no geral Sendo assim Se você se enquadra Nesse show de público-alvo Assista Porque eu tenho certeza Que vai ser um prato cheio Enfim pessoal Acho que era isso Que eu queria comentar Sobre esse filme com vocês Gostaria de pedir pra vocês Se gostaram do vídeo Já se inscrevam no canal Deixa o like Comente e compartilhe Como eu disse anteriormente Porque isso me ajuda demais É uma forma de fazer o canal crescer Além disso Também não esqueçam dos links Que eu comentei Então eu vejo vocês No próximo vídeo Fiquem bem Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau